Oi galera, bem-vindos ao canal. Hoje, antes de mais nada, eu queria agradecer aos novos inscritos. A gente já está quase chegando a 300 inscritos, o que é quase 1.000 inscritos. Então, eu queria agradecer vocês por se inscreverem no canal, por verem os vídeos, por compartilharem os vídeos também. Eu fico muito feliz com isso. E queria agradecer também pelo carinho lá no meu Instagram. Eu fico super feliz quando vocês me mandam mensagem, falam que gostam do canal, que me dão um feedback positivo. Isso me dá um ânimo a mais. E antes de começar o vídeo, deixa aquele like bem bonito, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Se você não é inscrito ainda, se inscreve nesse canal e continua compartilhando aquele vídeo com aquela pessoa que você acha que talvez esteja passando por uma situação parecida e precisa assistir esse vídeo. Mas, bora lá. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês algumas... Como que fala? Eu vou falar as palavras, as palavras estão na minha cabeça, depois eu não sei o que eu quero falar. Eu sei o que eu quero falar, mas eu não lembro a palavra, porque eu quero falar. É a palavra que tem a puta da língua, eu não consigo tirar. Lembrei. O que eu vim falar com vocês aqui hoje é algumas coisas que vocês podem fazer depois que vocês passam pelo golpe. Depois que vocês descobrem que caíram no golpe do falso soldado, o que vocês podem fazer para prevenir outro golpe, né? Então, a primeira coisa é sempre manter em mente as dicas dos outros vídeos que eu tenho. Não esquece, porque as dicas sempre vão te ajudar caso você continue nas redes sociais ou você continue nesses sites, né? Ou você continue conversando com esses perfis que talvez cheguem no seu perfil no Instagram. Porque geralmente é através do Instagram. Às vezes, no começo era bastante em redes sociais, em esses sites de relacionamento, mas agora também é muito comum no Instagram. A pessoa chega e fala para mim assim, ah, ele mandou mensagem no Instagram, eu nunca tinha visto, mas eu achei ele tão bonito e blá. Então, você vê essas mensagens no Instagram, você já fica meio com o pé atrás, né? Sinceramente, esses perfis de Instagram que vocês geralmente me mandam, que tem só as que 10, 15, às vezes no máximo 20 fotos, são fotos aleatórias e com poucos likes, você vê a lista de amigos da pessoa, só tem mulheres, só tem brasileiras, ou tem algum árabe no meio, ou tem algum, sei lá, algum nome diferente, mas não tem americano nenhum, não tem colega de trabalho, não tem família, não tem nada. Você já fica, já deleta, porque isso vai te dar de cabeça, que é um golpista, que eles ficam nisso. Eles roubam fotos de outra pessoa, criam um perfil no Instagram, começam a aceitar, mandar convite para um monte de mulher, aí depois vê qual que pega, né? Joga a rede assim e vê qual que eles pegam, para continuar conversando. Aí depois pede para ir para o Hangout, sei lá, ou para o WhatsApp e continuar conversando e dá no que dá, né? Mas essa é uma das coisas importantes. Fiquem com as dicas em mente, que se aí, se algum chegar a algum, que você talvez desperte seu interesse, você já sabe ao que prestar atenção para você não cair no golpe de novo. Segundo, eu acho que talvez seja uma parte muito importante, é você aceitar que aconteceu. Não é legal que aconteceu, lógico que não, mas não adianta nada você tentar botar a culpa na outra pessoa, botar a culpa na outra pessoa, ou você tentar se culpar também, porque é uma coisa aleatória, você não é um alvo. Às vezes, depois que você cai no primeiro golpe, às vezes você fica meio que com o alvo, ok? Vários perfis voltam tentando o que eles acham que daí sai alguma coisa. Mas aí você já sabendo das dicas, você já sabe como se defender. Outra coisa, bloqueia esse número que você está conversando com a pessoa e às vezes você vai tentar procurar o número, o número parece que é de Nova Jersey ou sei lá, que é algum número aqui dos Estados Unidos. Às vezes, esses números são gerados na internet, ou seja, você tentar procurar quem esse número pertence, se não é um beco sem saída, porque ele é na internet. Na internet, infelizmente, você pode se esconder, né? Você pode esconder a sua personalidade, a sua identidade, né? Então, eu acho que depois que você, claro, se teve a questão financeira, né, de você perder dinheiro, aí você procura a polícia, você vai, acho que é na delegacia de crimes virtuais, eu acho que eles podem te ajudar, acho que no Brasil isso está sendo uma epidemia, quase, então eu acho que as delegacias agora têm um pouco mais de suporte para isso, mas eu também não posso afirmar, eu não sei como é que a polícia no Brasil age nessa situação, mas se tiver dinheiro, não diz logo de cara para essa pessoa que você já descobriu que ele é fake, porque aí ele some e você não vai conseguir fazer nada. Então, continua dando corda, vai na polícia e vê quais são as instruções que a polícia vai te dar, aí você segue as instruções da polícia. Caso a polícia não possa te ajudar, infelizmente, não tem uma forma de você reaver o seu dinheiro, eu acho que até hoje só a polícia teria como fazer isso, mas aí você bloqueia, a pessoa fala, olha, eu já fui na polícia, já fiz um boletim de ocorrência, e bloqueia a pessoa, às vezes eles tentam debater e falar, ah, não, não é mentira não, isso é de verdade, eu te amo, não sei o que, blá blá blá, mas o que você tem que fazer é ser forte, porque às vezes muitas pessoas sucumbem, caem no golpe de novo. Algumas pessoas vêm até mim, eu falo que é golpe, elas primeiramente acreditam, depois vão conversar com o cara e depois de nada voltam e me xingam, me jogam praga, me ofendem, me ofendem meus filhos, me ofendem meu marido, porque elas acabam sendo puxadas de novo para essa rede, dessa, sei lá, dessa sedução, eu sei lá o que acontece. Outras vezes, também tem uma forma que eles fazem deles usarem você como mula, eles mandam dinheiro pra você ou você recebe dinheiro de outras vítimas pra repassar pra outra pessoa que repassa pra outra pessoa que repassa pra eles. Eu acho que é uma forma de lavagem de dinheiro e eles acabam usando você como laranja. Caso você receba, ele peça sua conta e você receba algum dinheiro, que você não sabe de onde o dinheiro vem, vai no seu banco, não aceita esse dinheiro, manda esse dinheiro de volta pra onde ele veio e vai na delegacia, porque isso pode dar um puta trabalho pra você, uma puta dor de cabeça e você não quer isso porque eu acho que você pode até ser, eu acho que pode até ser coisa criminalmente. Então, você não quer isso. Então, se acontecer uma coisa suspeita, você já procura a delegacia e já bloqueia. Outra coisa, é às vezes, como eu falei, eles ameaçam. Então, o que você tem que fazer quando eles te ameaçam é ficar seu pé ali no chão e falar assim, eu sei que você é fake e eu não estou com medo de você. Você é simplesmente uma pessoa que eu não sei quem é em outro país que não tem acesso a mim, que não me conhece, que não sabe o que eu faço. Às vezes você até sabe, às vezes ele até sabe, né? Mas eu me desconheço e você não me conhece. Então, se você quer fazer alguma coisa, meu bem, venha. Eu já fui na delegacia. Geralmente, você falar que procurar a polícia já acaba com a farra deles, ele já vai meio que te tira da lista lá de possíveis vítimas retornáveis, eu acho. Não sei. Mas é só você ser forte, seja forte, mesmo que às vezes você esteja com o coração partido, você esteja desiludida, você esteja muito abalada, seja forte. Porque nada que essa pessoa te diz é verdadeiro. Nada do romance, do amor é verdadeiro. Eu posso te afirmar, categoricamente, de que você talvez não seja nem a única vítima, seja nem a única pessoa com quem esse homem está conversando naquele exato momento. Pode ser que você esteja conversando com mais pessoas do que uma só, que às vezes eles se revezam, às vezes um fala com uma, às vezes um fala com a outra. Então, realmente é uma máfia, é uma gangue. A própria polícia da Nigéria não faz nada, porque a Nigéria é um país pobre. Às vezes esses caras que você conversa, infelizmente eles fazem isso porque é uma forma deles sobreviverem. Não é uma forma legal, de jeito nenhum, não justifica o que eles estão fazendo, mas a própria polícia da Nigéria não faz nada. Então, eu acho que o que você pode fazer depois que você descobre... Entrar uma mosca da janela, depois que você descobre que você foi enganada, é tentar seguir a sua vida. E dependendo do que aconteceu, da história, tenta procurar uma ajuda psicológica, uma terapia, ou um terapeuta, ou um psicólogo. Pra você conversar, pra você tentar arrumar métodos pra você conseguir sair dessa situação emocionalmente falando, né? Claro, se apega em Deus também, pra muitas pessoas isso é o suficiente. Mas eu acho que a coisa mais importante é não sair desse relacionamento, ou dessa situação, e logo ir pra procurar outro, né? Achar... Porque tem algumas moças que querem, porque querem, porque querem, porque querem arrumar uma pessoa... Um americano, ou sei lá, um estrangeiro. Porque estão decepcionadas com brasileiros, ou porque não querem mais brasileiro, sei lá, por ânimo tipo. Mas eu acho que uma coisa que vocês têm que entender é que tudo que um brasileiro faz com você, ou fez com você, um americano pode fazer também. Americanos também são... Também traem, americanos também mentem, americanos também batem em mulher, americanos também não são perfeitos. Do mesmo jeito que homens brasileiros não são perfeitos, homens americanos também não são perfeitos, homens europeus também não são perfeitos. Então, eu acho que uma coisa que é importante é você não se iludir com o fato de que só um estrangeiro vai te fazer feliz. Eu acho que uma pessoa vai te fazer feliz quando ela te ama. Um americano, você pode encontrar um americano de verdade na internet, e o relacionamento tá super certo, e no final, ele te tratar pior do que um brasileiro te trataria. Porque existe muito disso aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, tem muita história de brasileira que se deu muito mal casando com um americano. Então, eu acho que é tentar manter uma visão de tudo. Você quer arrumar um relacionamento? Talvez... Eu não posso te dizer em qual site que você vai pra arrumar um soldado. Não sei. Mas tenta manter a cabeça aberta, né? Não pular em um relacionamento, assim, online, só porque a pessoa falou que te ama algumas vezes, ou que quer casar com você algumas vezes. Tenta ir devagarinho. O cara fala que te ama, eu falo, ah, tá bom. É mais fácil pra um americano ir pro Brasil do que uma brasileira ir pros Estados Unidos. Então, fala, vem me ver. Uma passagem, vertendo, assim, uma passagem mais barata comprada aqui nos Estados Unidos pra ir pro Brasil do que uma passagem no Brasil pra vir pros Estados Unidos que ainda tem a parada do visto. Então, fala, você quer me conhecer? Vem aqui no Brasil. Eu vou tá aqui. Eu vou tá aqui. Eu não vou te matar, eu não vou fazer nada. Entendeu? Eu acho que, e manter essa, é se manter os pés na realidade. Porque, às vezes, muito bonito, muito charmoso, muito galanteador. E, no final, não é nada disso. Mas, como eu tava falando, se precisar, quando vocês conversam comigo, eu sempre falo, olha, se você precisar conversar, eu tô aqui. Às vezes, eu não tenho tempo de responder imediatamente. Mas, sempre que dá, eu vou lá e respondo a todo mundo. Mas, esse vídeo ficou um pouco, sei lá, curto, depende. Mas, eu acho que as dicas que eu dei aqui são relativamente importantes. Porque, algumas de vocês chegam até mim numa situação e acabam falando o que eu faço agora? Eu não sei o que eu vou fazer agora. Como é que eu supero isso? Então, eu acho que eu não posso te dar uma fórmula de como você vai superar essa situação, mas eu posso te dizer de que vai passar. Tudo na vida passa. Qualquer ferida, eventualmente, para de doer. Cicatriza e você vai conseguir seguir em frente. O negócio é você parar de ficar pensando nessa situação, ficar se questionando, ficar se culpando, ficar se interrogando. Como que eu caí nisso? Como que eu fui tão burra? Como, 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 como? Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, gatas e gatos do meu Brasil. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês nessa situação. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, me segue lá, arroba mamãe no Kentucky. que, como eu falei, sempre que dá, eu respondo as perguntas de vocês, eu converso com vocês, eu adoro o carinho de vocês também, é muito legal. E é isso. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Tchau! Tchau!